Meus eleitores amados, chegue! Meu coração tá cheio de saudade, abraço o pai de vocês, que eu não sou só vereador, não! Meu vereador, o senhor não disse que ia fazer uma piscina aqui bem grande pros meninos tomar banho? A gente tá com calor, rapaz! Eu já trouxe esse moço aqui pra quê? Pra cavar, meu filho. Agora você tá ligado, né? Uma piscina não se faz da noite pro dia, não. No mínimo, quatro anos. Mais quatro anos? Oxi, o que tu tá querendo? Eita, meu vereador, caiu no chão, pegue outro, rapaz! Pegue outro, pega o salgado do chão, que não mata engorda! Meu Deus, o família é humilde! Eu não voto no senhor nunca mais, sabe por quê? Eu passei quatro anos, 1461 dias, sentado na frente de casa, com o carro de mão. Sabe por quê? O senhor me prometeu um caminhão de areia pra fazer meu puxadinho. A culpa é da minha secretária, esqueceu de me avisar, mas fala o seguinte. A partir de hoje você tem meu número fixo. Todo dia eu vou lhe mandar boa tarde, boa noite, bom dia. Anota aí, vai, anota aí, melhor amigo. 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88. Pronto, anotado, a noite que o senhor não conseguiu ligar, eu não durmo. Coitado, o vereador não vai de ouvir nunca mais. Vai, 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 puxa, 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 valeu. Bora, bora.